Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, rogai por nós. Virgem Mãe, Nossa Senhora, nos saudamos nesta casa, nos pedimos nesta hora. Nossa benção, Mãe amada, com o coração em festa. Com a alma confiante, neste vosso santuário, nós entramos reverentes. Mãe de Deus e Mãe da Igreja, lá nos céus sois a rainha. Há na terra protegidos, como aos vossos pastorinhos. Com a luz de nossas velas, recebem nossa homenagem, nossa prece tão singela. Sois a mãe de um povo humilde, pois humilde nós vivestes. Grande é simplicidade, este povo que vos medes. Consolai os vossos filhos, socorra em nossa fraqueza. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Com a luz de nós, rogai por nós.